Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar o teu rosto? Bom, isso provavelmente você já sabe, mas quem não ia conversar, sabe de novo. Ei, nerd, tranqs, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Eu, vocês fazem muito sucesso conversando com as pessoas, deixando espaço pras pessoas falarem. Eu já estava comentando ontem do sucesso do Flo com o presidente. As pessoas, quando vão pra uma entrevista, você pergunta e eu tenho que ter o espaço pra responder. A vez que eu estive com vocês, a gente teve quatro horas e meia e você não acredita que em todos os lugares que eu ia, e as pessoas diziam, eu vi você no Flo, que legal. Teve um maluco que me disse que viu duas vezes, ou seja, quatro horas e meia, mais quatro e meia, são nove horas. Sim, o cara ficou nove horas da vida dele. E a gente tem que levar boas informações. E é o meu pensamento. Cabe a outra pessoa, com várias informações, definir o que quer fazer na sua vida. Pode crer, pode crer. O podcast é bom nisso. E infelizmente tem uma galera que fica nessa de tipo, ah, pô, o Igor lá no Flow não ficou cobrando o Bolsonaro, deixou ele falar. Mas o propósito é esse. Não é uma sabatina. O sucesso de vocês no podcast é deixar as pessoas falarem aquilo que... O pensamento. Se você começar a cortar ou perguntar muito e não deixar as pessoas falarem, como é que a gente, como é que vocês vão exprimir o que as pessoas têm? É isso? Sim, tem que dar espaço. E, pô, o Igor fez bem. Eu achei que foi muito bom o episódio. E ele perguntou coisas que eram delicadas pro presidente. Ele não ficou só mandando perguntas de levantar a bola. E até o presidente pediu, né? Pergunta tudo, né? Porque eu até não... Eu tô aqui em São Paulo desde ontem, cheguei um pouco tarde e não vi totalmente. Eu vou ver novamente, são cinco horas. Eu acho que se faltou alguma pergunta, tem que ser feito. Quem sabe até por você, um dia, se o presidente vir pra cá. É porque o presidente precisa explicar. Ele não tem medo de expressar o que ele pensa. Durante muito tempo, Bolsonaro tem 28, tinha 28 anos de vida pública. Agora mais quatro, são 32. Você não imagina o quanto se constrói de narrativas pra destruir a personalidade de uma pessoa. Destruir reputação. Então, é muito importante esses espaços pra que a gente possa, com o tempo, explicar o que a gente pensa. E talvez mudar quem está do outro lado. Pode crer. Eu entendo bem como que é essa parada de destruir reputação. Por isso, eu senti um pouquinho da dor que o Bolsonaro sentiu. Porque ele já foi muito mais atacado do que eu. Eu também sou. Sim, você também é pra caralho. Sim, você também é pra caralho.